Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciências e hoje a Tia Mari vai estar realizando com vocês algumas atividades, isso mesmo. Bom, nós estamos estudando em ciências o ambiente natural e o ambiente construído, como a Tia Adriana já mostrou algumas imagens e a Tia Mari já falou com vocês também sobre este assunto. Bom, então eu vou pedir para vocês abrirem a postila lá na página 271 para a gente poder realizar essa atividade juntos. Vamos lá? Então eu vou pedir aqui para a Tia Adriana que está me ajudando, né Tia Adriana? Isso aí! Então ó, vamos lá! A Tia Mari já deixou pronto aqui, tá? Para adiantar, mas vou esconder a resposta e a gente vai fazer junto. A primeira aqui vocês já devem ter observado, né? A resposta certa, mas vamos ler. Olhem lá! Observe a imagem a seguir e assinale a legenda que melhor comunica a ideia transmitida por esta imagem. Então ó, nós temos um quadro aqui, onde os animais estão saindo fora, né? Parece o seu habitat aqui, natural. Então, quais dessas alternativas tem a melhor comunicação deste quadro? Primeiro, este quadro está querendo dizer que as cidades oferecem melhores condições de sobrevivência para os animais silvestres? Será que eles estão saindo da natureza para viver na cidade porque é melhor? Todos os anos, muitos animais silvestres são atropelados nas rodovias? Será que é isso que o quadro quer dizer? C. Com a destruição das florestas, os animais silvestres invadem as cidades em busca de alimento e de abrigo? E D. Alguns animais silvestres se adaptam à vida urbana? Então, a resposta correta é a alternativa B. Todos os anos, muitos animais silvestres são atropelados nas rodovias, tudo bem? Então, esta imagem aqui, a melhor legenda que comunica esta ideia é a alternativa B. Bom, vocês já devem ter visto pela cidade, né? Essas placas. O que são essas placas? São as placas de sinalização. Essas placas indicam o que pode e o que não pode ser feito na cidade. Essas vermelhas são placas de advertência, ou seja, o que não pode ser feito. Então, olha lá. As placas de sinalização de trânsito são muito importantes, pois elas servem para orientar os motoristas sobre o que se pode e o que não se pode fazer, sobre obstáculos ou perigo. Então, veja abaixo alguns exemplos de placas de sinalização de trânsito. Vamos ver se você conhece alguma delas. Por exemplo, proibido o trânsito de moto, proibido o trânsito de animais, andar com animais, proibido bicicleta, trânsito de carros é proibido, trânsito de caminhão, proibido fazer o retorno, retornar, isso aqui a gente vê bastante nas estradas, proibido virar à esquerda, perdão, proibido virar à direita, proibido buzinar, esta daqui a gente vê bastante nos hospitais, em frente aos hospitais, e proibido pedestres, ok? Passagem de pessoas. Essas amarelinhas são para nos alertar. Onde nós encontramos as placas amarelas? Geralmente próximos à escola, não é? Para avisar que ali tem escola, ou para avisar que ali mais para frente vai ter uma lombada, e assim por diante. Então, olha lá, observe a imagem da placa de trânsito ao lado e responda. Então, nós temos uma placa com a imagem de um animal, não é? Qual é o significado desta placa de sinalização? Então, o que essa placa quer nos informar? Adverte o condutor quanto à possibilidade de animais silvestres na rodovia. Então, é um animal silvestre, ou seja, que naquela rodovia, o condutor ou o motorista, ele pode encontrar um animal silvestre, tudo bem? E na letrinha B, o que o motorista deve fazer ao vê-la uma placa dessa na rodovia? O motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade. Então, é a primeira coisa que ele deve fazer, né? Ficar mais atento e diminuir a velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a realização da atividade da nossa aula de ciências de hoje. E como dever de casa, a tia Mari e a tia Adri vão deixar apenas o exercício 6, da página 272. Nós sabemos que as queimadas são comuns, né? Em certas épocas do ano. E por que será que ocorrem as queimadas, não é mesmo? Então, olha lá. Número 6. A prática de queimada é um crime ambiental. Escreva um parágrafo explicando por que as queimadas trazem problemas à fauna da região. O que é a fauna? É o conjunto de animais. Então, quando tem uma queimada em certo local, né? Em uma certa floresta, numa reserva. O que acontece com os animais que vivem aqui? Quais são os problemas que a queimada causam para esses animais? Então, você vai escrever aqui em um parágrafo os problemas que a queimada trazem para esses animais. Tudo bem? Então, essa é a tarefa de casa e essa foi a nossa aula de ciências. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí E aí